Olá, eu sou o Henrique Linhares, sou responsável pelo departamento comercial e vendas da sua hélice. Você já deve ter me visto aqui algumas vezes nas redes sociais. Eu vou responder uma dúvida que é bastante recorrente em muitas mensagens. Qual é a principal diferença em adquirir hélices conosco, com uma empresa como a sua hélice, que só fabrica hélices, e uma empresa que faz máquinas industriais e equipamentos, e também fabrica hélice. A empresa que fabrica máquina, ela tem como cor, ela tem como principal target a fabricação de tanques, reatores, maceiras, escadas, mezaninos, e com a sucata daquela produção, que costumeiramente está jogada às traças, está quase sempre oxidada, então eles fazem uma descontaminação, eles cortam em esmerilhadeiras, dobram em morsas, por incrível que pareça, e dão um acabamento com lã de carneiro. Então o cliente recebe, quase sempre ele instala, porque o departamento de manutenção não faz uma ferição, e ele trabalha. E qual é o déficit dessa operação? Você tem um desgaste prematuro das aletas, você prejudica o seu eixo de fixação, e você quase sempre acelera o desgaste do equipamento. Uma empresa como a sua hélice, você tem a dedicação exclusiva para o entendimento e comportamento do fluido. Ou seja, nós fabricamos diversos modelos de hélices, sempre orientado para a indústria 4.0, então a gente fornece para muitas fábricas de máquinas e equipamentos. Eu acho que os nossos principais clientes são as indústrias de máquinas, de bens de capital, que compram conosco e pedem treinamentos e treinamentos para a gente ajudar a auxiliar o processo de fabricação deles. Também vendemos para caldeirarias, e a gente corta na água, corta na areia, corta no laser, dobra em centro de usinagem CNC, nós estabilizamos, balanceamos e enviamos ao cliente. Ou seja, o nosso equipamento é 100% balanceado, 100% estabilizado e dedicado para cada necessidade de acordo com a manufatura vençada. Se você pretende otimizar o seu processo, entre em contato comigo. Eu guardo o seu retorno. Um abraço.